Quem Só Espera Quem Só Espera Faz Punho Armado Faz Pujança Mas Combate pela Paz Pro Povo Não Morrer Pois Algum Guerreiro Não Morre Prestes A Encontrar Uma Estrela D'Alva Pra Nos Guiar Soldado Alerta São Jorge Prestes A Enfrentar O Dragão Do Mal Que Quer Nos Matar Quem Só Espera Não Alcança Mas Cavaleiro Da Esperança Algum Guerreiro Não Morre Prestes A Encontrar Uma Estrela D'Alva Pra Nos Guiar Soldado Alerta São Jorge Prestes A Enfrentar O Dragão Do Mal Que Quer Nos Matar Maramarão O Cavaleiro O Cavaleiro Da Esperança Faz O Cavaleiro Da Esperança Pode Ser Faz O Cavaleiro Da Esperança Pode Ser Faz O Cavaleiro O Cavaleiro Da Esperança Faz